Nossa equipe esteve ontem no encontro da nova coordenação geral da Sociedade Amigos do Loteamento Vilas do Atlântico. Durante o cerimônio, o coordenador Manuel Bastos falou do maior desafio durante a sua gestão. Esse é o grande problema nosso. Na verdade, uma minoria de Vila do Atlântico que desperta para essa responsabilidade é quem sustenta. Nós, infelizmente, uma minoria dá conforto, dá mais segurança, a maioria que não se engajou ainda no processo. Mas nós pedimos que esses nossos irmãos, esses condôminos, se engajem nesse propósito. Que à medida que nós sejamos mais unidos, à medida que nós sejamos mais adesistas, nós seremos mais fortes e teremos mais economia com a manutenção desses projetos, dos nossos propósitos. Verônica Tambom, que também já esteve na coordenação, fez um balanço da sua passagem à frente da salva. E o primeiro momento de assumir a salva, há dois anos atrás, um momento delicado, onde a associação precisava ter representatividade, buscar o diálogo com o seu governo. E dizer a vocês que eu sempre tenho uma equipe boa, né, de coordenadores. E, de fato, eu posso dizer que tivemos apoio, inclusive, da LFV, eu considero assim, a revista que apoiou o projeto de bolha da salva, né, e foi uma experiência grandiosa. Eu considero que hoje estou associada, continuarei, sim, continuando com o Vila do Atlântico, o Lala de Treitas, e dizendo que é mais uma missão, que esse grupo está subindo o máximo, né, que tem uma capacidade de emergência para ver isso também. E acredito que nós vamos avançar bastante, trazendo melhorias no todo. Não vamos falar de vilas, porque vilas está dentro do município, vamos pensar no todo. E, muito, quando eu vim para a salva, eu aprendi muito mais. E o novo coordenador, Márcio Costa, falou da expectativa para este novo momento da salva. A minha ideia é dar uma inovada na salva. A salva, ela tem um papel fundamental na vida de vilas do Atlântico, na vida dos moradores. No passado, ela foi mais atuante, até por questões da situação. No momento, as pessoas se engajaram com a salva. Um tempo para cá, houve um pouco de esquecimento, mas a minha ideia é tentar resgatar isso com ações efetivas. Nós temos 15 projetos que a gente está querendo desenvolver, e a gente espera poder colocar isso na prática, né, no dia a dia, com o pessoal de vilas, e resgatar a função da salva.